Será que um asteroide vai atingir a Terra em 2022? Essa é a pergunta que os seguidores andam fazendo para mim. Então eu tenho a obrigação de responder a vocês e tirar essa preocupação da cabeça de todos os seguidores. E você que não é seguidor ainda, siga a nossa página, inscreva-se no nosso canal lá do YouTube, ative o sininho e acompanhe o nosso trabalho aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo, sou astrônomo e fundador do canal. E diversos sites por aí, fontes de notícias, liberaram um título, como se diz aí, um tanto mentiroso, sobre a possibilidade de um asteroide atingir a Terra em 2022. Não é bem visto assim. O asteroide conhecido como 2009 JF1, previsto para passar próximo à Terra em maio de 2022. Mas isso não significa que ele vai atingir a Terra. A probabilidade de 0,026%, ou seja, é 0% que ele vai atingir o nosso planeta. O nosso planeta, para quem não sabe, todos os dias são bombardeados por pequenas rochas, desde milímetros a metros de rochas espaciais. Assim como a gente sempre vê notícias, às vezes eu posto aqui para vocês, bolas de fogo cruzando o céu, são os meteoros, são rochas espaciais e asteroides entrando na nossa atmosfera e dando aquele efeito luminoso chamado de meteoro, ou conhecido também como estrela cadente. O 2009 JF1, ele tem mais ou menos 13 metros de diâmetro, aproximadamente quase 3 toneladas, 2,8 toneladas, seu peso. E se caso um asteroide desse atingisse a Terra, praticamente uma das hipóteses maiores é que ele caia sobre o oceano. E se o caso fosse sobre a cidade, os prejuízos seriam mais relacionados a estruturas, como prédios, vidraças de prédios, telhados de casas. Pelo impacto que ele libera quando ele entra em atrito com a nossa atmosfera. Ele explode, libera uma explosão, diversos fragmentos, pequenos fragmentos, na maioria das vezes viram até poeiras, mas são espalhados. E o que mais provoca aí, como se diz, prejuízo, são em vidros, telhados, também a exposição ao ultravioleta. Assim como aconteceu na Rússia, em Tcherliabinsk lá em 2013, entrou um meteoro na atmosfera lá, liberando uma força aí de aproximadamente, se eu não me engano, 13 vezes mais que a bomba atômica lá de Hiroshima e Nagasaki. E aconteceu de diversos prédios, casas serem destelhadas, pessoas foram feridas por esses estilhaços que o impacto causou. Mas nada que atingiu o planeta aí, pequenos fragmentos atingiram, eu até tenho um fragmento aqui do meteoro de Tcherliabinsk, um pequeno fragmento. Então, espalhou esses fragmentos e o choque foi o que causou mais prejuízo. E também as queimaduras aí pelo ultravioleta, liberado aí pelo efeito luminoso ali, pelo meteoro. Então, diversos sites que você entra, o pessoal está falando assim, nossa, 2022 vai se atingir. Isso aí todo ano tem uma notícia do pessoal publicando que vai cair um meteoro na Terra. Uma hora ou outra, vamos ser atingidos sim por um asteroide aí. Mas se caso isso fosse acontecer, não ia ser noticiado tão simples assim, teria que ser algo profissional para não causar pânico. Imagina só as pessoas em pânico, querendo se esconder, estocar comida, ia virar um caos, um verdadeiro inferno no nosso planeta. Então, essas coisas têm que ser entregues de um modo profissional. Uma hora ou outra, nós seremos atingidos aí, como os dinossauros, né? Seremos extintos. Mas isso aí pode ser milhões e milhões de anos à frente. Pode ficar preocupado por enquanto, tá? Caso aconteça algo de grave aqui, noticiado algo de grave, o pessoal vai saber entregar essas notícias. Essas anasam, né? As agências espaciais aí que levam o trabalho a sério, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá no canal do YouTube. Eu vou estar sorteando 5 telescópios e 20 kits do canal Mundo Curioso, assim que nós atingirmos os 100 mil inscritos. E se você não segue a nossa página, clique aí, curta a nossa página, nossas postagens, compartilhe aí. E faça parte aqui do nosso grupo, da nossa comunidade, dos nossos seguidores do canal Mundo Curioso. E aí E aí